E aí rapaziada do canal, chegando com mais um vídeo Bom galera, já vou pedindo desculpa por não ter postado vídeo nesses últimos dias Não postei vídeo porque teve esse feriado de carnaval que atrapalhou E também porque eu estou na batalha aqui para adiantar os cabeçotes que estão aqui da ICB300 Essa semana já fiz três e estou tentando adiantar que tem vários cabeçotes aí Que estão atrasados por causa desse feriado de carnaval São vários cabeçotes que eu tenho ali, tenho mais de 20 cabeçotes na fila E como sempre, depois do expediente a gente faz o que der para fazer Hoje eu já dei a segunda mão de tinta grafite E galera, eu tinha comentado em vídeo anterior que eu não iria dar verniz Mas galera, eu resolvi dar o verniz porque eu não gostei do grafite fosco Resolvi dar um verniz e ficou show de bola Ficou legal, ficou do meu jeito, do meu agrado E também aquelas peças que eu tinha comentado que eu não iria pintar aqui E deixar jateado Resolvi pintar todas elas Aqui está o exemplo da balança Tudo que era na cor do alumínio eu resolvi e pintei Todas de grafite Tá aí Tudo pintado E falta pintar o motor Que eu ainda vou desmontar o motor O motor está aqui Vou desmontar ele ainda Eu tenho que resolver com a questão do terceiro cilindro que está fumando E também A questão de dois vazamentos que ele apresentou Vou resolver isso aí E a cor do motor galera vai ser grafite Esse mesmo grafite que eu usei no chassi Vai ser todo grafite também A roupa Eu não coloquei na pintura Mas já comprei todo o material O material está aqui O azul O prime O verniz A tinta base para dar embaixo do azul definitivo Beleza É isso aí Não vou prometer dia de começar a montar Porque não está fácil para mim Tem vários cabeçotes aqui Eu tenho que aprontar Os serviços dos meus clientes Também já aprontei isso aqui Bom Como eu estava falando Já fiz o serviço do amortecedor Pintei a mola de branco mesmo Era vermelho Ainda vou ter que pintar Essas pecinhas aqui A ponta corrente já está pintada Vou ter que pintar aqui O flange da coroa Bom Galera Deu uma pausa Porque o rapaz Que vende ovo Passou aí A zoada Da bexiga É É E aqui Ainda vou Pintar O centro do disco dianteiro E o centro do disco traseiro Já pintei as rodas Removi toda a tinta Já pintei as rodas Na mesma cor que era antes Então todas as duas aqui Pintada E vernizada também E galera Muita gente comenta aí Que eu estou demorando demais A aprontar essa moto Cara Os caras são sem noção Acham que eu sou Um desocupado E não tenho Não tenho o que fazer Eu faço Nas horas várias Galera Tudo isso aqui é cabeçote Que está na fila Para ser Feito o serviço Tudo isso aqui é cabeçote Aqui tem Praticamente Do país inteiro Esses aqui Foram feitos Nessas caixas Também tem Cabeçote Aqui do outro lado Também tem Ali É o Tom Para entrega O tanque está aqui Porque eu mandei Um amigo ali Fazer as faixas Mas desistir Vou ver Vou ver o que eu faço Com essas faixas E O pessoal Como eu estava comentando O pessoal acha Que eu não tenho O que fazer E eu vivo só Fazendo Serviço Dessa moto Mas eu tenho Muita coisa Para fazer Galera Não trabalho Só Eu não trabalho Praticamente Fazendo só O serviço Da Riva 600 No meu dia a dia Aqui É muita coisa Para ser feito Foi feito Aqui Dois encamisamentos Da CRF230 Já foi feito Vários Vários Retíficos Várias retíficas De moto Tem dois ajudantes Mas tem dia Que a gente Não dá conta Hoje Já fiz Esses dois Cabeçote Aqui Falta só Esmerilhar E montar E é isso Galera O meu tempo É corrido O meu tempo É corrido O pessoal Acha que Eu não tenho O que fazer Acha que Eu estou demorando Para ganhar Visualização Cara Eu já falei Várias vezes Que eu não Dependo De visualizações Do Youtube Eu dependo Praticamente Aqui Dos serviços Da minha Retífica Não é fácil Eu estar fazendo Essa moto Não é fácil Mesmo Eu até estou pensando Em Assim que eu finalizar Essa moto Vou finalizar A ML Do meu amigo Sibirino Que eu estou Reformando também E vou parar Por aqui Porque eu não Tenho tempo De estar fazendo Essas coisas Na verdade Eu estou Me estressando E estou Atrasando um pouco Estou atrasando um pouco Dos serviços Dos meus clientes Está virando Está ficando Um pouco complicado Mas Paciência Assim que der Para sair Ela vai sair Com certeza E vai sair Da melhor forma Possível Voltando a dizer Galera Não é fácil Para mim Estar fazendo Essa moto Não é fácil Durante o dia Aqui É complicado Tem vários Serviços aqui Só quem faz Sou eu Meus ajudantes Não fazem E fica difícil Beleza É Vou finalizar Por aqui Galera Finalizar por aqui Porque Estou cansado Para caramba Só agradecer Agradecer A todos vocês E também Mandar um abraço Para o meu amigo Guga Na cidade de Patos Tuvão Autopeças Lá na cidade De Cubatiz Street Fight Motoparties A GESCAP Meu amigo Mário Um abraço Também Beto Bicicleta A cidade de Soledade E é isso aí Galera Um abraço Fica com Deus Um cheiro no oi E vamos embora Descansar Que eu estou cansado Pra caramba Tuvão Tuvão Se tu estiver vendo Fica babando Fica babando Fica babando Bom galera Me desculpe aí Por não Por não Ter postado O vídeo Anteriormente Mas Foi o que deu Foi o que deu Pra mostrar pra vocês Beleza Um abraço Fica com Deus Cheio no oi Até o próximo vídeo Vamos embora Tchau